Tá bom. Vou me deixar mudo. Beleza, vou começar então. Podem enviar o link, gente, no grupo? A gente vai enviá-la no grupo do WhatsApp. Bom, oi gente, sejam bem-vindos à mesa de abertura do sétimo Encontro de Pesquisa na Graduação em História. Meu nome é Camila e eu sou membro do PET História USP. O PET é um programa, é o programa de educação tutorial, que é um programa do governo federal, que incentiva pesquisa, ensino e extensão em várias universidades do país. Dentro do PET, os membros, que são alunos da graduação e o seu tutor, no nosso caso o professor Jorge Grespin, desenvolvem vários projetos e o EPEG é um desses projetos que a gente desenvolve lá. A gente considera o EPEG um dos eventos mais importantes porque ele dá aos alunos da graduação a oportunidade de apresentar as pesquisas que eles desenvolvem na graduação. Então, uma pesquisa que ele desenvolveu para uma aula ou uma pesquisa que ele desenvolve na sua iniciação científica. Às vezes até uma pesquisa autônoma que ele está desenvolvendo. E eles têm essa oportunidade de apresentar tanto para o público geral quanto para o público acadêmico. E a gente sempre conta com a mediação de doutorandos, como a Marina, que vai apresentar aqui hoje, e mestrandos também. Então, isso também é muito interessante. Sem contar o compartilhamento das pesquisas com alunos. Esse ano a gente está conseguindo acesso a pesquisas de todo o Brasil por causa do formato online. E isso está sendo muito legal. O evento vai estar acontecendo durante todo o mês de outubro. Se vocês quiserem ver a nossa programação, é só acessar as nossas redes sociais. Todas elas geralmente são Pet História USP. Ou procurar no Google também. Você pode acessar o nosso site por lá. É isso. Segunda-feira a gente teve a nossa mesa de abertura. Foi muito legal. Eu recomendo que todo mundo vá até o nosso canal do YouTube e veja que a mesa já está lá disponível para assistir. Agora eu vou passar a palavra para a mediadora da noite, a Marina Galvanese. Doutora em História Social pela USP. Marina, é com você. Boa tarde para todo mundo. Antes de mais nada, eu queria agradecer a organização do encontro por me chamar para mediar essa mesa de edição imérica. A gente vai ter duas apresentações hoje. Uma de ar de resenha de Vieira, intitulada Fome e Abastecimento em Portugal no final da Idade Média, 1270-1496. E uma do Alberto Gandolfo, intitulada A Insatisfação com o enquadramento administrativo na Catalunha Sete Cientista, A Conjuntura Pós-Nova Planta e Os Morais ao Rei. Eles já gravaram as apresentações, então daqui a pouquinho o pessoal vai passar as apresentações. E depois a gente vai para um debate. E antes só, que eu esqueci, parabenizar a organização por manter esse evento nesse formato online, nessa conjuntura aí complicada que a gente está vivendo. Então, acho que já pode passar os vídeos, menina. Muito bem. Obrigado. Tá sem som, gente. Pelo menos pra mim. Isa, você consegue arrumar aí? Pelo menos pra mim. Pelo menos pra mim. A gente tá tendo uns probleminhas técnicos, vamos tentar aqui, trocar aqui a transmissão, só um momentinho. Pelo menos pra mim. Pelo menos pra mim. Pelo menos pra mim. Olá, meu nome é Alberto Ayrton Mendoza Gandolfo, sou graduando em História pela Feflash USP e eu venho aqui fazer a minha apresentação sobre a minha pesquisa. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a minha orientadora, professora doutora Iris Cantor e salientar que as opiniões, hipóteses, conclusões ou recomendações expressas nesse material são de responsabilidade do autor e não necessariamente refletem a visão da FAPESP, no caso a agência fomentadora que apoia a minha pesquisa. O seu título é A Insatisfação com o Enquadramento da Administração Pública na Catalunha Sete Cientista, a Conjuntura Pós Nova Planta e os Memoriais ao Rei. Para começar a compreender o porquê a Catalunha Sete Cientista é diferente da conjuntura prévia a essa, é importante introduzir um pouco do como era a administração pública espanhola e catalã prévia ao século XVIII e o que aconteceu que modificou essa situação. Para a conjuntura prévia cabe lembrar que o reino de Aragão e de Castela se unem no meio para o final do século XV, isso cria a Espanha que conhecemos hoje em dia, mas essa união ela se dá de uma maneira peculiar, o que hoje denominamos monarquia compósita. Essa monarquia compósita foi realizada à maneira a equi principáliter, que é um termo em latim cunhado pela Igreja Católica para denominar quando duas dioceses se unem. Contudo, essas dioceses, assim como a monarquia compósita espanhola, retém as suas especificidades. No caso espanhol, podemos pensar no reino de Navarra, o reino de Aragão e o reino de Castela, todas elas com leis distintas, com foros distintos e com sua própria maneira de indicação aos cargos administrativos. No caso catalão, o método de atribuição desses cargos administrativos era denominado insaculación, antes do século XVIII, a insaculación que determinava quem ocuparia esses cargos próprios do principado. Durante o período de governo da dinastia Rapsburg, que se estende do século XVI até o final do século XVII, há algumas tentativas de modificação da insaculación e, por consequência, uma maior uniformização do método de atribuição de cargos na Espanha. Especificamente, do reinado de Filipe II, no final do século XVI e após o fim da rebelião catalã de 1640. Esses esforços, contudo, não eliminam o método por si, apenas o modificam para uma maior participação do governo central. Essa última movimentação, por uma uniformização da atribuição dos ofícios, foi realizada já na segunda metade do século XVII, portanto, muito próxima do século XVIII, onde acontece o principal fato que modifica toda essa estrutura aqui introduzida. No começo do século XVIII, o então rei Carlos II Rapsburgo morre sem herdeiros. Em seu testamento, ele favorece o neto de Luís XIV, então rei da França. Consequentemente, há um grande temor na Europa Ocidental por uma dominação, uma hegemonia francesa. A partir dessa conjuntura, há uma mobilização do reino austríaco, da Grã-Bretanha e dos Países Baixos para conter a ameaça francesa e espanhola. De um lado do conflito, estava o postulante austríaco ao trono espanhol, e do outro, o favorecido no testamento de Carlos II. Inicialmente, as batalhas indicavam uma vitória da trindade que apoiava o postulante austríaco. Inclusive, eles ocuparam por duas vezes a capital, Madri. Isso, na Cataluña, teve um efeito muito interessante. Eles temiam a centralização burbônica e viam na monarquia e dinastia Rapsburgo algo já familiar. Então, eles optaram, assim como toda a antiga coroa de Aragão, por apoiar o postulante austríaco. Com o fim da guerra e a vitória do postulante francês, a coroa de Aragão e os seus componentes foram severamente punidos pelo monarca Bourbon. E isso implicou no fim dos foros, das leis e os métodos de administração foram totalmente modificados, sendo colocados sob a tutela de Madri. Essas medidas punitivas foram colocadas sobre esses territórios através do decreto da nova planta. Interessantes especificidades sobre esse decreto. O decreto é com o mesmo nome para os três territórios componentes da coroa de Aragão. Contudo, ele é instaurado em períodos diferentes e com sutis diferenças. Conforme o postulante Bourbon reconquistava o domínio desses territórios. Primeiro, Aragão e Valência foram dominados. E a nova planta para esses territórios era mais radical e total. Já a Cataluña, reconquistada poucos anos depois, tinha algumas diferenças. Como a manutenção da legislação civil individual, isso modificou completamente a questão administrativa. E é esse o principal ponto que eu trabalho em minha pesquisa. O que isso causa sobre a população? Quais são as demonstrações documentadas dessa reação da população? Para chegar às respostas desses questionamentos, a seleção de fontes foi realizada em busca de apelos. Apelos por parte da população ao rei espanhol, apelos por parte da população ou de seus representantes ao rei inglês. Assim como um panfleto muito interessante do início dessa conjuntura, onde há um incentivo, há alternativa violenta. Eles defendiam uma nova guerra e uma retomada do orgulho catalão. Para você ter uma ideia, a relação entre Cataluña e Madrid nunca foi positiva. Então, essa derrota, da maneira que foi, e o fim de todos esses privilégios, foi um baque extremamente grande ao orgulho catalão. Os meus objetivos, através da análise dessas fontes e da bibliografia levantada, é demonstrar como se dá a proporção entre naturais da Cataluña, que antes eram a totalidade do corpo administrativo e jurídico do Principado, e como ela fica após a Nova Pântara. Se isso se modifica após os apelos ou não. Outro objetivo é demonstrar as mudanças nos discursos dos agentes históricos envolvidos na oposição à agenda centralizadora Bourbon no decorrer do século XVIII. Mais especificamente, quais são as mudanças entre o panfleto e os apelos? Quais são as mudanças entre os apelos? Por fim, gostaria de agradecer a oportunidade de estar expondo a minha pesquisa, mesmo que em andamento, nesse grande encontro. Espero realizar uma grande troca de conhecimentos e experiências com o meu companheiro de bancada, e que possamos proporcionar aos visualizadores do encontro uma experiência muito interessante e elucidativa sobre a pesquisa que vem se conduzindo na Academia Brasileira sobre a História Ibérica. Olá a todos. Espero que estejam todos bem. Esse é o meu vídeo de apresentação no sétimo EPEG, sobre a minha pesquisa fome e abastecimento em Portugal no final da Idade Média. Meu nome é Rudyard Rezende Vera, eu estou no terceiro ano da graduação no curso de História e sou orientando do professor Marcelo Cândido. Eu peço licença agora para ler a minha fala. Como o tempo é curto, eu acabei planejando algumas coisas aqui para falar e aproveitar melhor o tempo. A nossa pesquisa foi desenvolvida a partir das reflexões preliminares do projeto Fome, Clima e Abastecimento em Portugal no final da Idade Média, também conhecido como Portugal 1300. Um grupo de pesquisa CNPq criado em julho de 2019 vinculado ao Laboratório de Estudos Medievais da Universidade de São Paulo, o LEMIUSP, e a Cátedra Jaime Cortezão. Tal projeto é fruto de uma parceria com a Universidade Livre de Bruxelas e busca, através da leitura das fontes portuguesas da Baixa Cidade Média, alimentar uma plataforma virtual denominada Kifame. Partindo do recenseamento de todas as menções à fome nas fontes escritas do ocidente medieval, a plataforma tem como objetivo disponibilizar fichas digitais que servirão como ferramentas de pesquisa. Através dessas fichas e utilizando palavras-chave relacionadas às suas pesquisas, os historiadores poderão usar a plataforma como uma ferramenta de acesso às fontes medievais. Dessa forma, nosso projeto busca utilizar a tecnologia como forma de inovar e aperfeiçoar a pesquisa histórica. A partir da leitura dos documentos portugueses da Baixa Cidade Média, o projeto Portugal 1300 busca, então, alimentar essa plataforma e produzir mapas interativos que possibilitem a visualização espacial das menções às guerras e aos fenômenos climáticos e de abastecimento em Portugal nesse período. Bom, agora eu farei uma breve introdução historiográfica, levando em conta a historiografia mais recente sobre o nosso tema, mas qualquer discussão que possa surgir em relação à historiografia mais antiga, nós podemos conversar na reunião que acontecerá após a exibição desse vídeo. Essas novas interpretações, nas quais se insere nossa pesquisa, baseiam-se na análise minuciosa das discrepâncias regionais europeias e buscam, assim, revisitar a historiografia da crise do século XIV, mostrando como cada região agia frente a situações de carestia e como a atribuição genérica de uma crise sistêmica a toda a Europa é inviável. Assim, os novos estudos expõem a capacidade de ação autônoma do camponês, como a diversificação de produtos, e a importância da conjuntura geográfica e temporal de cada ocasião de carestia. Como exemplo desses pesquisadores, temos François Menin, que argumenta que, como o clima ibérico não é tão extremo como aquele no norte da Europa, as ocasiões de carestia ali teriam, então, base em situações bélicas e de fiscalidade, diferentemente daquelas ocasionadas no norte europeu. Tais afirmações têm grande impacto em nossa análise, pois justificam o fechamento não somente das menções à fome, mas nos faz atentar também para os demais fenômenos de abastecimento que se originam nesses contextos expostos. Além disso, é justamente essa tendência ao estudo das diferenças regionais que nos inspirou a confeccionar mapas digitais, ferramentas essenciais aos novos estudos e idealizadas a partir do conceito de humanidades digitais. É partindo dessa nova historiografia que a nossa pesquisa se iniciou. De julho de 2019 até a produção deste vídeo, as seguintes fontes já foram lidas e analisadas. As Crônicas de Dom Pedro, as Crônicas de Dom Fernando, as Crônicas de Dom João I, as três escritas por Fernão Lopes, as Crônicas dos Carmelitas, escritas pelo Frade de Josef Pereira de Santana, as Crônicas de Rui de Pina, que contém as histórias dos ex-portugueses de Dom Sancho I até Dom João II, escritas pelo cronista Rui de Pina, e as Crônicas de Dom João II de Garcia de Resende. Tal processo resultou na produção de aproximadamente 650 fichas que foram expostas na Jornada Portugal 1300 em novembro de 2019, na Cátedra Jaime Cortesão. Nesse evento, foi explorada a evidente conexão entre os conflitos e as ocasiões de carestia nas fontes analisadas até o momento, aspecto exposto visualmente por um atlas digital realizado através do QGIS, um programa que permite a elaboração desses mapas. Nesse mapa, pudemos ver como as menções à fome e aos conflitos, guerras e cercos, se sobrepunham indicando a característica antrópica dessas ocasiões de carestia, algo percebido também em outras regiões europeias. Bom, feita essa introdução, partirei agora para os resultados que já obtivemos em nossa pesquisa até o momento de gravação deste vídeo. Ao longo da leitura das crônicas, percebemos que os episódios de fome possuem importantes diferenças causais, regionais e de intensidade. Em outras palavras, a fome não atingiu todo o território português ao mesmo tempo e da mesma maneira. Notamos que as menções a fenômenos de abastecimento estão associadas majoritariamente a três ocasiões, guerras, fenômenos climáticos, como secas ou inundações, e altas de preços. Nos fenômenos climáticos, o inverno também está associado. Sendo esta última, a alta de preços, também associada aos conflitos e ao clima, mas aparecendo raramente sozinho, como veremos a seguir. De todas as menções que contabilizamos, as mais numerosas estão relacionadas a conflitos. Vejamos alguns exemplos. Na crônica de Dom Fernando, Fernão Lopes, ao tratar dos acontecimentos do reinado de Dom Fernando, de 1367 a 1383, relata momentos em que, devido à situação de necessidade do reino, o rei foi obrigado a fixar os preços dos alimentos. Contudo, de onde veio essa situação de necessidade? Antônio Henrique de Oliveira Marques, no capítulo 11 de sua Introdução à História da Agricultura em Portugal, relata como essa conjuntura para a qual Dom Fernando buscava soluções fora causada pelo próprio rei português em suas aventuras guerreiras. De acordo com o historiador, não apenas as requisições forçadas de viandas para o exército e para as galés, como também as devastações da guerra, originaram uma falta de todos os mantimentos e subida geral de preços que a desvalorização ainda acentuava. Se recorremos à fonte, Fernão Lopes conta como tal conjuntura foi fruto das medidas econômicas adotadas por Dom Fernando que, durante a guerra com Dom Henrique de Castela, aqui eu abro aspas para citar a crônica, resolveram mandar fazer moedas de desvairadas leis e preços por melhor poder pagar as contias e soldos e as outras despesas que ele para tal guerra eram pertencentes. Em seguida, o cronista relata como Dom Fernando, por desencarregamento de sua consciência e em prol do seu povo, reestruturou o sistema monetário português. Contudo, mesmo após essa medida, as reclamações populares continuaram e levaram o rei a fixar os preços dos alimentos. Nesse exemplo, é possível perceber como a guerra influenciou diretamente a alimentação da população portuguesa, ocasionando um déficit de abastecimento que foi duramente sentido pelos camponeses, que se revoltaram e levaram o rei a estabelecer um preço fixo para os alimentos. Outros casos de carestia causados pela guerra são, evidentemente, experienciados durante os cercos, práticas militares que buscavam vencer o inimigo pelo desgaste, pela fome e pela sede, quando a força e os acordos não funcionavam previamente. Como exemplo destes casos, temos uma passagem no volume 2 da crônica de Dom João I, também de Fernão Lopes. O cronista narra como, durante os eventos anteriores à Batalha de Aljubarrota, um conflito armado entre as tropas de Dom João I e o exército castelhano, liderado por Dom João de Castela, em 1385, a cidade portuguesa de Elvas foi sitiada e, após 25 dias, abriu seus portões para o exército inimigo, já que seus habitantes já sofriam demasiadamente com a fome e com a sede. Contudo, é importante ressaltar que os cercos e as demais aventuras guerreiras muitas vezes significavam dificuldades para os próprios militares. Como exemplo destes momentos, temos a seguinte passagem, também do volume 2 da crônica de Dom João I. Ao descrever o deslocamento das tropas do rei Dom João em 1385, Fernão Lopes relata que a falta de mantimento chegou a tal ponto, em torno da região de Cartacho, que os homens chegaram a trocar um cavalo por cinco pães. E é importante ressaltar e mencionar também que tal acontecimento é mencionado em outro documento que analisamos em nossa pesquisa. Ele também aparece no tomo 1º da crônica dos Carmelitas. Tais passagens mencionadas são interessantes pois retratam a discussão conceitual sobre a fome proposta por Cormac Ograda, historiador econômico que defende que a fome pode ser causada a partir de guerras e ações humanas. De acordo com ele, mesmo que sintomas como a alta de preços, aspecto que dificultam o acesso dos mais pobres aos gêneros alimentícios, ou como o aumento no número de mortes por doenças estejam presentes na maior parte das situações de fome, as origens e durações destes fenômenos podem divergir bastante, tornando as ocasiões de guerra e de agência humana fatores que devem ser levados em conta na análise da origem dos episódios de carestia. Como mencionei anteriormente, a maior parte das menções da carestia estão associadas às guerras nas fontes com as quais trabalhamos. Contudo, é evidente que não podemos deixar os fenômenos climáticos de lado. Eles também influenciavam o abastecimento das cidades. Em uma passagem na Crônica de Dom Fernando, por exemplo, Fernando Lopes relata que, em junho de 1370, na região da Barra Meda, houve um inverno rigoroso que, somado à míngua de mantimentos, resultou na morte dos indivíduos por frio e por fome. Alguns teriam morrido também por se alimentar com viandas que normalmente não compunham sua dieta. Mas, infelizmente, o autor não nos conta quais seriam esses alimentos que acabaram prejudicando os habitantes. Por fim, a última menção à carestia que eu gostaria de trazer neste pequeno vídeo tem relação com a alta de preços, mas, diferentemente do primeiro episódio que relatei aqui, não há associação entre essa mudança de preços e a guerra. Ou, pelo menos, a Crônica não menciona essa relação. O episódio é o seguinte, o rei Dom João II estava em Évora no ano de 1494 quando precisou intervir em um conflito entre os da cidade e os fidalgos locais. Garcia de Resende, autor da Crônica, nos conta que os fidalgos, que tinham posse de grande quantidade de pão, não o queriam vender ou só o venderiam pelo preço que quisessem, e os cidadãos, como Garcia de Resende os chama, não conseguiam arcar com o preço pedido pelos vendedores. Dessa forma, o cronista nos conta que o rei precisou intervir e estabelecer o preço do alquiler de trigo a 30 réis, um preço que lhe parecia justo para ambas as partes e afirmou que não permitiria a venda por um preço maior do que este enquanto estivesse na cidade. Bom, esta é a minha apresentação introdutória, espero ter conseguido levantar algumas reflexões e espero também poder discutir nossa temática mais profundamente a seguir durante o nosso encontro virtual. Obrigado pela atenção e pela oportunidade de participar do evento e até mais. Está ouvindo? Bom, primeiro dar parabéns para os rapazes, para as reflexões. São dois temas diferentes, mas instigantes, cada um à sua forma. Parabéns pela capacidade de síntese, de colocar tudo isso em 10 minutos. Bom, então, seguindo a ordem, acho que eu apresento algumas perguntas para o Alberto, depois, enquanto isso, o pessoal vai me passando as questões que estão aparecendo no YouTube, então, quem tiver dúvidas, eles também podem mandar que as meninas encaminham aqui e a gente faz. Então, Alberto, muito boa a sua síntese da guerra civil. Não é fácil fazer uma síntese porque é um momento importante, complicado. mas eu fiz essa síntese e aí, mas no final, eu fiquei assim, falei, bom, e agora? Basicamente, as questões para você são justamente as que você mesmo coloca no final, que são os objetivos que você vai analisar. Então, eu queria que você aproveitasse, agora a gente tem um pouquinho mais de tempo, sem essa restrição tão grande dos 10 minutos, se você podia falar um pouquinho mais, então, sobre essas modificações na Cataluña com a nova planta, se há uma mudança no número de naturais da Cataluña ou não, e também as diferenças, você fala, nas diferenças dos discursos dos agentes históricos, nos apelos e nos projetos, que diferenças são essas que você observa, enfim, entre os apelos, os projetos dos apelos, e eu queria saber como é que fica, se isso tem fim em algum momento, quer dizer, em que momento a Cataluña vai, de certa forma, se ela se... Travou, eu não ouvi a última. Pronto, está me ouvindo? Voltou? Não? Camila, você está me ouvindo? Sim. Alberto, você está me ouvindo? Voltou. Pronto. Estou ouvindo. Eu não sabia se era eu ou se era você que estava travada. A última pergunta é mais que entender se em algum momento a Cataluña desiste, né, de lutar contra o decreto da nova planta, e se, no fim das contas, existe uma uma adaptação, digamos assim, do projeto ou não, se ele é implementado na forma original como ele havia sido proposto. Vamos começar por aí e depois a gente puxa mais coisas. Ok. Vai ser introduzido todas as perguntas ou melhor eu responder agora? O que vocês acham? Pode responder enquanto o pessoal vai mandando coisas. então vamos falar das modificações que você perguntou, né, que vem com a nova planta. Bom, como eu disse anteriormente, tinha uma exclusividade dos cargos públicos a catalãs na Cataluña. Isso era causado por uma lei, bom, uma convenção, digamos assim, que era chamada de proibições de estrangeiria. legalmente, o reino de Aragão e os seus habitantes eram estrangeiros em Castela e vice-versa. Então, era como se dentro da Espanha unida tivessem várias nacionalidades, o que realmente era o fato era assim legalmente. Isso se transforma com a nova planta, não há mais essa distinção legal, todos são espanhóis, em teoria, e modificações importantes são, em relação ao tema trabalhado que é a indicação de cargos, é que a maioria dos cargos se torna ou uma indicação real direta ou a indicação dessas indicações reais. Isso é o que afeta centralmente. Quanto aos números, é de se imaginar que isso cause uma mudança extrema nos números, que o que era de 100% catalãs se torne uma variada ou seja uma predominância castelhana. Quanto a isso, há um interessante debate que escrevi um artigo sobre entre Jean-Pierre Didier e Molás e Ribalta. Ambos defendem a modificação, mas ambos têm uma visão diferente. Enquanto Molás e Ribalta bate muito na tecla que os catalãs eram deixados de lado em relação aos castelhanos, o Didier afirma que em relação aos castelhanos, os catalãs tinham mais chance de receber esses cargos na Catalunha do que os castelhanos. Isso ele se embasa em uma política que era denominada de plazas nacionais. Então, tipo, o governo modificou totalmente o método de atribuição, mas ele manteve uma cota para naturais da terra. Essas eram as plazas nacionais. E o Molás e Ribalta também trabalham com isso. Didier um pouco menos, como tinha falado, mas a questão que ele bate muito é que não são todos catalãs, não são todos castelhanos, perdão. É como não há um transplante de nacionalidade, há uma maior variedade, há franceses, há sevilhanos, valencianos, pessoas de diversas regiões. E o Didier bate muito nessa tecla. Mesmo que ele faça um balanço de porcentagem em relação a todos o que ocupam em determinadas décadas, tal cargo, por exemplo, de corregidor ou enfim, Alcade, ele sempre acaba colocando os catalãs acima, em totalidade. É o que ele encontra nas fontes que ele analisa. Só que ao mesmo tempo que ele leva isso em conta, os trabalhos do Molás e Ribalta, que são prévios ao dele, não são citados. E isso eu achei muito interessante, eu trabalho mais com essa relação nesse artigo. as diferenças entre os discursos é uma coisa bem interessante que eu pretendo explorar mais a fundo, né? Como eu disse, inicialmente, nesse panfleto e em outras obras de exilados austracistas, de revoltosos da época, muito próximo ao fim da guerra, havia esse efeito muito forte sobre o orgulho catalão. Então, o resquício revoltoso era enorme, como é de se imaginar. E isso instigou essa, esse apelo à violência e uma nova guerra, para a gente entender melhor, até a questão do memorial que foi enviado ao rei inglês, a Inglaterra havia entrado em um acordo para a Cataluña entrar na aliança pró-stracista que ela ia resguardar os privilégios catalães. isso foi reiterado pelo postulante austríaco, o Carlos VI, ele mesmo disse que a Cataluña ia, isso vi recentemente um artigo do Carcel, que a Cataluña ou se tornaria uma república ou ela ficaria com os seus privilégios. Beleza. Inicialmente era essa a ideia. Há, inclusive, fontes interessantes sobre como a Inglaterra justifica trair a Cataluña dessa maneira. Ok, passa isso, o trecho, negociações, a Cataluña foi deixada totalmente de lado, perdeu seus privilégios quase que totais. Uma das poucas vantagens que foi prometida e cumprida foi a inserção deles no mercado americano, eles não tinham acesso às colônias e agora, depois da nova planta, teriam, mas isso foi o mínimo, perto do que havia sido prometido inicialmente. Então, dessa postura altamente reativa, que é compreensível, talvez, isso vai modificando, vai se modificando com o decorrer das décadas, as guerras entre Áustria e Espanha pelos domínios italianos, que acabam num perdão geral para os austracistas que estavam presos na Espanha e isso vai distensionando a situação gradualmente. Uma coisa interessante que talvez seja o evento pivô nessa modificação do discurso é a morte do Carlos VI em 1740. Ele, para a gente entender, ele nunca deixou de se autoproclamar o rei da Espanha. Então, tinha uma concentração austracista muito grande ainda, principalmente no reino de Aragão. E a morte dele foi um grande baque nessa resistência, nessa oposição. Então, em 1740 acontece isso, em 1760 posse do Carlos III. Carlos III ele vem com um discurso mais, talvez, mais mediador, uma coisa que dá essa esperança. Isso é abordado em diversos artigos que tratam de fontes da época que tratam o Carlos III como alguém que traz esperança para a coroa de Aragão como modificador, que é melhorar. Então, a partir dessa esperança, dessa modificação da população com relação ao seu monarca, eles fazem um memorial em 1760, que se chama Memorial de Grelges, que foi a partir dele que iniciei a minha pesquisa, eu achei muito interessante e trouxe a minha orientadora e conseguimos uma pesquisa bacana, mas, então, eles expressam nesse memorial a busca por um compromisso, um compromisso mútuo, então, tipo, ao invés de uma república, ao invés da volta dos foros, eles começam a defender que o idioma dos bispos e dos padres indicados seja catalão, porque eles estavam sendo castelhanos e a população que deveria ser catequizada não estava sendo catequizada da melhor maneira, eles defendiam uma maior porcentagem de catalãs em cargos públicos, e isso é o que rege todo o documento e é a principal pauta que é colocada nessa busca pelo compromisso, é por causa disso que foco nisso. O memorial ao rei inglês é mais uma... Bom, você prometeu pra gente aquilo e você não cumpriu e foi antes da morte do Carlos VI, então, foi tipo uma tentativa de ter o apoio externo da potência que vinha se tornando a Gravetanha, né, pra conseguir aquilo que tinha sido prometido, então, vem meio que o prévio a essa modificação. Agora, você também levantou a pauta de desistência, se os catalães desistem dessa luta pela volta aos foros. Isso é interessante porque se associa, inclusive, com o movimento nacionalista catalão atual. Eu acho que você pensou nisso falando, né? Na época, o século XVIII, na historiografia, o século XVIII é abordado como um século altamente burbônico. Ele é o século da burbanização da Espanha. Então, a centralização que eles empregaram e essa busca por uma maior uniformização, ela realmente tem efeitos, principalmente para a classe superior, né? A língua dita e escrita pelos nobres, enfim, mercadores, era o castelhano e quase o catalão some nessa época, né? Interessante a gente pensar. isso muda muito com a Revolução Francesa. Então, a gente pode pensar que nunca desistiram, desistiram, mas não faziam questão de manter o sentimento vivo. Apenas a população pobre, né? Tinha esse negócio, ah, a gente fala catalão, não estamos preocupados com o castelhano, isso era de... Mas sempre foi bilíngue, assim, não tinha essa coisa tipo, não, a gente vai ser castelhano agora. Então, eles não desistiram dessa identidade própria, talvez dos foros, só que, como eu disse anteriormente, os foros voltam com muita força a partir da renascença do século XIX, e essa volta do orgulho catalão de uma identidade catalã muito forte que acontece no século XIX, e hoje em dia os foros são pauta de discurso político na Catalunha. A gente fala... Bom, eles falam, né, da vergonha passada, de como eles foram prejudicados, como eles foram punidos severamente por uma guerra, tratados como um país conquistado. Isso, inclusive, tem um precedente nas fontes que eu trabalho, onde os deputados, né, que produzem a fonte, eles dizem que eles estão sendo tratados de maneira pior que os colônios, que, no caso, são daqui da América. Muito interessante essa passagem. eu termino a minha fala. Obrigada, Alberto. Eu vou tentar falar mais devagar, porque eu sei que meu áudio está meio ruim. Se estiver muito ruim, vocês me avisam. é só uma coisa, Alberto, eu não estava exatamente pensando nos movimentos nacionalistas, estava mais pensando mesmo naquele momento, assim, lá no século XVIII, se eles chegaram numa, conseguiram adaptar, digamos assim, as diversas, né, eu estava deixando essa questão do nacionalismo, porque eu estava esperando que isso viesse do debate, que alguém eventualmente levantasse, você já se antecipou, a gente pode voltar nela depois. Vou, então, passar para as questões. Ah, bom, o trabalho do Rudyard, a sua apresentação foi, cadê ele? Ele está secando. Só. Bom, eu vou falando, ele deve estar me ouvindo. Ele está aqui, sim, ele só está mudo, acho. Isso, eu estou ouvindo, sim. Ela é meio estranha, tem horas que a gente não sabe, tem alguém aí, não tem, enfim. Então, eu gostei muito da forma como você articulou, né, as fontes com a historiografia, né, eu gosto muito quando você traz fonte, né, para o leitor, aqui no nosso caso, para o ouvinte, e eu poderia estar ouvindo crônicas, certezas. Eu fiquei um pouco curiosa com relação à própria plataforma, então, como é que esse acesso vai se dar, enfim, né, eu acho que essa questão do acesso aos arquivos, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, quer dizer, se mostrou fundamental, né, sem acesso a arquivos, sem coisas digitalizadas, nossa, isso simplesmente não acontece, então, bem interessante, isso de vocês estarem montando essa plataforma, inclusive o mapa, eu fiquei também querendo saber se é possível ter acesso a esse mapa, né, eu dava aula para ensino médio e eu acho que é sempre muito útil, né, trazer esse tipo. mas aí agora pegando um pouco mais, né, propriamente o que você traz, a primeira pergunta que eu me fiz, então, a fome, principalmente em Portugal, né, o que você está dizendo é, muitas vezes, estava mais ligada a fatores principalmente a motivos climáticos, principalmente a guerra, mas você fala, né, de diferenças regionais, eu queria entender se nessas fontes, lá na Baixa Idade Média, aparece, como é que está distribuída, né, essa, esse mapa da fome, digamos assim, em Portugal, né, se existe alguma região que é mais afetada do que outra, enfim, essa é uma primeira pergunta. E aí, uma outra questão, que aí eu vou fugir um pouquinho do seu vídeo de apresentação propriamente, mas é que você falou no seu vídeo, no resumo, que você mandou, né, primeiro, uma coisa que me chamou muita atenção e que é super importante, de fato, você fala que tem que ter um pouco de cuidado, né, porque você está trabalhando com um discurso retórico no sentido em que esse discurso foi produzido, né, essas cúnicas foram produzidas e entendadas do rei, né, então, evidentemente, como todo discurso, essa, esses textos têm uma intenção, né, e que há que tomar um certo cuidado e olhar um pouco por trás desses discursos e tentar entender melhor essa intenção. Isso me diz muito porque eu trabalho muito com essa questão, me interessa muito, eu queria entender, se você pudesse, um exemplo específico de um movimento, o que está por trás desses discursos que você analisa relacionados à fome, né, nessas cúnicas? E de que forma você tem trabalhado isso? Você fala, né, uma coisa, enfim, que me parece que é um pouco por aí, quer dizer, tentar combinar várias fontes, então, a história do cavalo que aparece em mais de uma fonte e tal, mas o que estaria por trás desse discurso, o que você tem que, onde é que está a sua atenção, digamos assim? É um pouco essa a minha pergunta. Obrigado, Marina, pelas questões. Bom, para começar, sobre a plataforma, o mapa, a plataforma que FAMI, no momento, ela está congelada, ela é uma iniciativa do professor Alexi da Universidade de Bruxelas, né, e ele está trabalhando nela porque ela era uma plataforma um pouco mais antiga e agora, nesses novos moldes em que nós estamos trabalhando, ela estava quebrada, né, como se diz. então eles estão trabalhando agora para adaptar a plataforma e enquanto isso, nós aqui no Brasil, nós do LEMUSP, que ficamos responsabilizados pela parte de Portugal, né, nós estamos trabalhando e levantando as menções, produzindo as fichas e confeccionando os mapas. Então, no momento, você perguntou se seria possível acessar a plataforma, né, no momento o acesso ficou um pouco comprometido por causa disso. Sobre o mapa, o mapa, ele é feito a partir do QGIS, né, da plataforma QGIS, não sou eu que produzo os mapas, é o José e o Vitor Sobreira, que são do LEME, e eles que têm total competência de trabalhar nessa plataforma, porque eu, particularmente, acho muito difícil, já tentei várias vezes, mas nunca consegui, então, é total mérito deles, né, e, por enquanto, os mapas que nós fizemos, nós apresentamos na jornada Portugal 1300 no final do ano passado, e nós estamos trabalhando em um outro mapa agora, que deve ficar pronto no final do ano, e, mas, no momento, eu não, eu não saberia dizer exatamente quando que nós podemos disponibilizar esses mapas, né, porque é uma decisão em grupo, então, eu acho que é mais pra frente, só que eu poderia ter uma resposta. Bom, sua segunda pergunta foi sobre as diferenças regionais, né, as causas da fome, e como que ela é distribuída, como esse mapa da fome fica distribuído em Portugal, né. A partir dos resultados que nós tivemos no ano passado, e que foram apresentados na jornada, as crônicas, até aquele momento, traziam a fome associada à guerra, majoritariamente, isso só nas nossas crônicas, né, não quero dizer que a fome é sempre associada à guerra, mas nas crônicas que nós analisamos até agora, sim. E ficou bastante evidente, principalmente ao longo do século XIV, nas disputas de fronteira, como há uma linha de ocasiões de fome, e não necessariamente só de fome, mas de carestia e guerras, na linha de fronteira mesmo, de Portugal, né, do que estava se definindo ali, como esse território. então eu não teria como te dizer se em uma cidade específica houve fome generalizada, mas sim que até o momento essa linha de fronteira é onde há mais conflito e há mais ocorrências de fome até o momento. Só que aí está um problema que vai acabar, a gente vai tentar solucionar no próximo passo da pesquisa que é não trabalhar mais com as crônicas, que já estão quase sendo todas analisadas, e partir para outros documentos mais específicos sobre os fundos de abastecimento das cidades portuguesas, porque, e aí eu vou acabar entrando um pouco na última pergunta sobre a retórica, as crônicas reais elas não foram escritas para falar sobre a questão do abastecimento, elas estão ali para falar sobre o rei, para reforçar uma retórica de poder real, e não necessariamente os autores, o Fernão Lopes e o Rui de Pena estavam preocupados com o abastecimento, eles se preocupavam com essa questão quando era conveniente mencionar alguma coisa que o rei havia feito para sanar o problema. Então, numa próxima etapa, a gente vai buscar, por exemplo, os documentos para a história da cidade de Lisboa, que foram editados em 1949, então, é um grande compilado, são dois, na verdade, que traz os documentos da cidade, então, ali nós teremos um acesso maior aos fundos de abastecimento e poderemos fazer uma análise um pouco mais concreta. E sobre a retórica, recentemente, eu tenho pensado bastante nisso, em torno de agosto, eu enviei um artigo para a revista Epígrafe, a revista aqui da graduação, em que eu trabalho um pouco também essa questão, porque é uma coisa que está muito recorrente nos documentos, todos os documentos até agora foram crônicas, analisados, foram crônicas. E o Fernão Lopes, o Rui de Pina, o Garcia de Rezende, todos eles escrevem com uma intenção, tanto o Fernão Lopes quanto o Rui de Pina, eles foram cronistas oficiais, cronistas mortos do Reino de Portugal, e escreveram a partir do pedido dos reis. E foram também guardas-mor da Torre do Tombo, eles tinham acesso aos documentos, mas é evidente que o que eles escreviam havia de passar por um certo filtro, e era determinado por alguém. E dessa forma, por exemplo, como eu busquei mostrar um pouco na minha fala inicial do vídeo, o Fernão Lopes, por exemplo, quando ele menciona a intervenção do rei, porque os camponeses estavam reclamando da alta dos preços em decorrência da guerra, ele tenta mostrar como o rei interveio a favor dos pobres, nessa retórica do bem comum que está ali presente em alguns dos documentos. Mas nós não podemos esquecer que as crônicas reais foram escritas para os reis, para reforçar a monarquia. Então, por isso, é essencial a análise de outros documentos, como nós vamos tentar fazer agora nos próximos passos. Mas eu acho que é isso. Obrigada pelas respostas. Sim, essa última parte da sua fala me deixou bem tranquilo, porque no seu vídeo, não nesse de apresentação, no outro, você fala de olhar por trás o que está escondido, o que está escondido, eu não gosto muito dessa metáfora, eu prefiro pensar o que força, como é que os discursos são forçados a ser, quais são os fatores que estão ali condicionando isso. Até tem um texto do Antônio Emanuel Espanha, que eu posso te passar depois, que fala justamente sobre isso, se você está interessado nessa questão. Eu agradeço, se você puder, por favor. E tem uma pergunta aqui para você mesmo, que está perguntando se você poderia falar um pouco mais sobre a Jornada Portugal 1300, sobre o que é o evento e o que vocês apresentaram. Certo. Bom, a Jornada Portugal 1300 foi um evento que aconteceu no final do ano passado, em dezembro, na Cátedra Jaime Cortesão, na USP, no campus do Tantã. E nela nós apresentamos os primeiros resultados da pesquisa, não da minha pesquisa individual, mas da pesquisa coletiva. E, bom, foi um evento que reuniu, eu acredito, quatro meses de pesquisa. Então, nós não havíamos juntado tanto a documentação quanto agora, e, por mais que nós trabalhamos da seguinte forma, eu e mais duas pesquisadoras, a Lilian e a Letícia, nós lemos os documentos e levantamos essas menções, a carestia, a fome, guerras, fenômenos climáticos. E esse levantamento vai passando por etapas até virar o mapa e as fichas digitais. E nessa apresentação em questão, na Jornada Portugal 1300, nós apresentamos os resultados e vimos, eu não teria como dizer exatamente a quantidade de menção agora, de cabeça, mas o que mais nos chamou a atenção e que foi exposto na jornada foi essa relação entre as situações de carestia e as ocorrências da fome mencionadas nessas crônicas e as guerras na fronteira entre Portugal, Castelo. E ficou bem evidente que conforme os exércitos se deslocavam rumo a uma cidade específica, eles iam passando por outras localidades e por causa de cerco, por causa de roubo de gado, por exemplo, ou destruição de áreas de agricultura, ocasionava-se a fome e a carestia. Então, esse foi, se eu tivesse algum ponto que para mim pelo menos ficou bem central, bem saliente nessa apresentação de Portugal 1300 foi essa relação entre a fome e a guerra, novamente, nas fontes com as quais nós trabalhamos. Pode ser que nos próximos passos da pesquisa isso mude. Mas foi a jornada Portugal 1300 foi essa. Acho que é só isso que chegou aqui. Ah, não, desculpa. E também uma pergunta para o Roberto. como é trabalhar com a nova planta? E vocês já tiveram acesso ao documento? Eles estão assistindo? Olá, agradeço a pergunta. Sobre o documento, felizmente, todas as fontes levantadas, elas estão digitalizadas e disponíveis no site da Generalitat, que é o governo catalão, no caso. Bem interessante, eles fazem um trabalho bem legal de manutenção do acervo histórico assim, então, bem fácil nesse sentido. Roberto, você quer complementar aquilo que eu tinha falado? Como é que foi o momento que os reivindicações da Cataluña se ajustaram ou não, enfim, ali no final do 18 ou já estava? Acho que já estava, né? Você já tinha falado. Eu não entendi muito bem, na realidade, Mari, perdão. Imagina, o áudio que está ruim e eu tenho o péssimo hábito de falar muito rápido. Eu perguntei se você quer comentar mais alguma coisa sobre aquele período ainda do século 18, né? Quando, como é que se aram, né? As reivindicações da Cataluña ou não? Você já tinha respondido e não tem mais? Bom, eu acho que está bem colocado já, tem essa busca por esse compromisso. É interessante que em poucas décadas isso acontece, mas o rancor é bom que o destaque ele ainda é bastante significativo, mesmo nos memoriais eles tratam de acentuar bastante esse agravio que eles sentiam, né? E puxando então um pouco para hoje, né? Para essa como eu disse, eu tinha deixado essa pergunta porque eu imaginei que ela viesse. É muito fácil, né? A gente fazer essa conexão entre uma disputa da Cataluña com o Madrid no século 18 e o que existe hoje, né? Claro. Mas, e a minha pergunta para você, como você vê isso? Você vê uma linha de continuidade, momentos de ruptura nessa disputa da Cataluña? Se o que acontece hoje, né? Em que momento eles recuperam esse orgulho do Cataluña do século 18? Como é que se dá essa invenção, digamos assim, né? Dessa nacionalismo do Cataluña tão forte? Eu queria agradecer todas as suas perguntas, viu? Estou achando muito estimulante e bem interessante o que você está colocando. sobre isso é bem perto da nossa realidade de associar diretamente com o movimento nacionalista catalão atual, né? Mas, com certeza, é intermitente, não é constante. Como eu tinha falado anteriormente, tem a Revolução Francesa que quebra muito essa assimilação que estava acontecendo. Depois disso, no século 19, tem a Renascença que, bom, para introduzir, já que já falei uma vez, estou falando pela segunda vez, foi o movimento literário que foi impulsionado pela elite iluminista, já bastante influenciada por essa Revolução Francesa, mas liberal e tal, que queria renascer, fazer renascer o idioma catalão. Então, começaram diversos eventos culturais, uma coisa bem interessante, que tinha disputa de poemas, enfim, um estímulo cultural muito grande aconteceu na catalanha naquela época e o catalão voltou a ser uma língua prestigiada. Todo o prestígio que tinha perdido no século XVIII ele meio que recupera e, a partir do catalão, eu acho que esse orgulho catalão também renasce. Então, bem interessante pensar nisso. Tem também, né, o triênio liberal, que é um período do governo realmente liberal na Espanha onde não há monarquia, no qual eles capacitam o catalão como língua cooficial e isso também vai estabilizando, né, essa identidade diferente como algo bastante importante para os catalães. Por outro lado, como é intermitente, tem o período de reflexão que vem após, né, a Guerra Civil Espanhola que a gente conhece e o Franco vencendo e proibindo o catalão e qualquer manifestação de uma identidade que não seja espanhola ou castelhana, por assim dizer. Vou pegar mais algumas perguntas aqui, enquanto o Alberto responde. Uma para o Rudyard. Os documentos consultados revelam uma diferença nas fomes entre, desculpa, entre antes e depois de 1348, ou seja, a diferença antes e depois da peste negra? Ótima pergunta. No caso português, em 1348, o rei era Dom Afonso IV, né, e o que é muito curioso é que na crônica de Dom Afonso IV, escrita pelo Rui de Pina, não há uma menção à peste negra, não há menção nenhuma a esse fenômeno. Então, aí fica mais evidente ainda, né, como existem alguns obstáculos para trabalhar, né, com a narrativa das crônicas. Então, o Rui de Pina não mencionou a peste porque não era conveniente para o discurso dele ali, a favor do rei, mencionar a peste. Então, bom, até o momento nas crônicas com as quais eu trabalhei não é possível ver uma diferença, assim, um aumento nas menções da fome após a peste negra. Mas, novamente, isso pode mudar a qualquer momento, principalmente a partir da consulta de novos documentos, né, nos arquivos, enfim. Mas, nas crônicas até agora não há uma diferença e destaco, novamente, esse fato de, na crônica de Dom Afonso IV, a peste nem sequer aparece, sendo que o governo dele foi durante a epidemia. Qualquer semelhança, né, com o que a gente vive hoje. Pois é, governos tentam descobrir pestes e epidemias, é uma coisa. uma outra pergunta para o Alberto, como é trabalhar com documentos desse tipo em um contexto de discussão de epidemias? Como vocês filtram os documentos entre os estudos mais recentes sobre o tema? Eu perdi parte novamente da pergunta. Que vergonha. Como é trabalhar com documentos desse tipo em um contexto de disputa e tributo de etnias? Disputa o quê? Titrial de etnias. Ah, sim. Bom, eu, particularmente, considero bastante estimulado. Nossa! Deixa só eu fazer a segunda parte aí, você já recebeu. Ok. Como vocês filtram os documentos entre os mais recentes sobre o tema? Ok. Então, o estudo, ele não é colocado sobre esse espectro de identidades distintas e como elas se constroem ou como elas se reproduzem, enfim, perduram até hoje. A questão central é que essa identidade existe, nos documentos ela é colocada como distinta e é isso que a gente trabalha. É claro que eu, particularmente, eu acho muito interessante essa questão de como um grupo começa a se autodeterminar diferente de outro grupo, como essas distinções elas se propagam e aumentam e a área de um grupo de pessoas se torna uma província, se torna um principado, um reino distinto e isso foi um dos motivos que me impulsionaram a buscar essa pesquisa. Inclusive, inicialmente, eu queria focá-la muito sobre a questão linguística. Acabei vindo para a questão administrativa por causa da fonte que é muito focada nessa questão. Vocês não estão atribuindo os nossos cargos à nossa gente e essa distinção de nossa gente, nossos cargos está muito colocada. Obrigada. Aqui, para mim, não apareceu mais nenhuma questão, não tem mais nada. Não tem. Acho que é isso, por enquanto. Vocês não têm perguntas? Na verdade, algumas dessas perguntas eram nossas já. se vocês tiverem perguntas entre si. Eu pensei em uma pergunta aqui que eu achei um aspecto bem interessante na apresentação do Rudyard. Eu queria trazer especificamente a questão da fixação de preços. Isso eu achei bem interessante. Eu queria saber mais de tipo, essa era uma prática comum? Você conseguiu encontrar ela em outras fontes? como que isso é abordado naquela época? Você vê que até hoje o congelamento de preços é uma pauta utilizada na economia. Isso eu achei interessante também. Obrigado pela questão. Depois eu tenho uma também, se eu puder fazer. em relação à fixação dos preços. O que eu me recordo agora de cabeça aparece duas vezes nas crônicas que nós lemos até agora. E nessas duas ocasiões que eu mencionei no vídeo. A primeira é a partir da guerra, que o Dom Fernando acabou mobilizando muitos recursos para a guerra e isso acabou elevando o preço dos alimentos. E aí a população vai lá e de acordo com o Fernando Lopes a população reivindica preços mais justos e o Dom Fernando acaba cedendo e fixa os preços para ajudar a população no discurso do cronista. E a segunda ocasião é com Dom João II na crônica do Garcia de Resende em que o cronista mostra que os fidalgos que detinham o pão não queriam vender pelo preço que os camponeses poderiam pagar. Então, estavam vendendo por um preço mais alto e eu não me recordo agora de cabeça exatamente qual era o preço, mas o Garcia de Resende mostra como Dom João II teve que intervir e ameaçar ele ameaça não permitir mais a venda que esses fidalgos vendam o pão e expulsá-los da cidade caso eles não abaixem o preço para tornar o pão acessível aos cidadinos que a palavra que ele usa que o Garcia de Resende usa. Então, são esses os casos que essa fixação de preço aparece e um deles associado à guerra e o outro a essa disputa entre os fidalgos e os camponeses mas somente isso de resto até o momento nós não encontramos outras outras ocasiões. É interessante hoje obrigado pela resposta imagino obrigado pela pergunta eu imagino ah é isso aí mas eu imagino que seja muito problemático hoje em dia é problemático fixar um preço de algo imagino que essa fonte seja bastante interessante depois se quiser compartilhar comigo eu tenho algum interesse de olhá-la compartilho sim com certeza obrigado imagino obrigado a você tem mais uma pergunta para você e aí depois você faz a sua para o Alberto então tem uma pergunta aqui gostaria de perguntar sobre os desafios de se trabalhar com crônicas escritas com fatores diferentes se haveria alguma diferença de estilo entre os cronistas outra pergunta ótima há diferença sim agora no momento eu tenho relido as crônicas que nós já lemos em algumas ocasiões para tentar justamente com essa visão de tentar entender no que os discursos são diferentes porque na primeira leitura eu estava só preocupado com as ocasiões de fome com as ocasiões de guerra e acaba que sempre que a gente retorna ao documento aparecem novas questões então até o momento o que parece acontecer mas não teria como afirmar com certeza ainda porque eu não terminei a releitura de todos é que o Rui de Pina ele acaba dando ele acaba mencionando as ocasiões de fome as ocasiões de carestia apenas quando elas atingem ou o exército ou as cortes e o Fernão Lopes ele teria ele mencionaria essas ocasiões com um pouco mais assim de ele seria um pouco mais flexível então ele menciona mesmo quando elas não atingem os nobres mesmo quando não atingem o exército se há alguma se há alguma ocasião de fome em determinada localidade o Fernão Lopes procura assim parece que ele menciona eu acredito que existem sim menções que ele não considera e que provavelmente nós vamos descobrir analisando outros documentos mas entre os dois o Fernão Lopes acaba dando um espaço um pouco maior para essas ocasiões e o Rui de Pena fica mais restrito ao que acontece com os exércitos e com as cortes Interessante isso Ah sim é uma pergunta um pouco mais aberta eu queria saber se o que vocês pensam assim como próximos passos da pesquisa se ainda mais agora na com a quarentena a documentação você mencionou que você tem acesso a documentação né o que é maravilhoso eu também tenho por sorte estou podendo contar com isso mas assim para os próximos passos o que vocês tem em mente seria essa pergunta bacana se perguntar a quarentena com certeza trouxe muito problemas para muitos pesquisadores e a gente tem esse privilégio né de ter acesso a essas fontes de maneira remota que bom sorte né sorte bom o que a gente tem pensado para para os próximos passos é inicialmente traduzir essas fontes seria interessante trazer ela para o português ela inclusive não está disponível nem em castelhano o que é um pouco problemático né se a gente for pensar porque o catalão é uma língua muito restrita tive que bom estudar bastante para isso enfim aí trazer essa tradução de uma maneira bacana depois começar uma base de dados de como é a proporção em cargos específicos onde os catalães estão em minoria se ela muda depois dos apelos então eu quero colocar a mesma proporção que é colocada no Didier em locais que os catalães estão em maioria eu quero fazer o contrário eu quero ver começar pelo menos né porque é um trabalho muito mais árduo esse que pretendo bom levar por um bom tempo ainda que é trazer onde os catalães foram especificamente atingidos a gente tem acesso por meio dos artigos e de obras que tratam da época de cargos que eram vetados desde a união das coroas por exemplo o cargo de vice-rei se foi um foi muito o catalão vice-rei durante toda a união ibérica no caso enfim trazer essa base de dados começar a trabalhar nela fazer essa tradução e trabalhar com essa mudança do discurso colocar em realmente contraposição utilizando da prosopografia de uma coisa bacana que já é trazida para a gente da historiografia existente no caso obrigado bem interessante a questão da base de dados e cada vez mais as agências de fomento tem valorizado os produtos digitais então é bem interessante sim só sobre isso já disse é importantíssimo porque vocês têm acesso né vocês parou sem acesso as minhas pessoas bom acho que não temos mais nenhuma pergunta né meninas é não acho que agora não temos mesmo beleza então acho que a gente encerra né acho que sim não eu queria só agradecer é parabenizar de novo os dois pelo trabalho é legal ver esses trabalhos só na graduação começando e fazendo tão tão legais então é privados né e instigantes é então agradecer vocês agradecer de novo a organização do evento por estar aqui e parabenizá-los pela organização é que é isso Mari eu que agradeço você agradeço a organização Camila que ajudou bastante aqui Rude pela parceria muito bom todo mundo que assistiu é isso aí gente vamos apoiar a pesquisa brasileira também só tem a agradecer só toda a equipe todo mundo vocês foram maravilhosos de verdade deram muito apoio pra gente nesse processo e agradecer também quem assistiu quem acompanhou quem enviou as perguntas foi ótimo poder participar Bom eu queria agradecer em nome do PET pela participação de vocês a gente está muito feliz que a gente conseguiu fazer esse evento mesmo com a pandemia e com tudo que está acontecendo no mundo tá difícil mas a gente está feliz que está dando certo e eu queria pedir pra vocês se vocês tiverem alguma recomendação de material de estudo ou ou plataformas para as pessoas acessarem esse tipo de documento e tal como vocês falaram tem alguns pesquisadores que estão sem os documentos eu sou uma delas no caso eu estudo os arcos efêmeros de Portugal então isso aqui é assim o documento que eu vou começar a pesquisar no caso ele está indisponível porque ele está na biblioteca e não pode ser escaneado agora enfim eu entendo os entraves disso mas se vocês puderem recomendar livros ou sites a gente vai ficar muito feliz depois a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo também e essa live vai ficar gravada aqui no canal do YouTube do Pet então posteriormente vocês vão poder rever também e todo mundo que está assistindo bom o evento continua sexta-feira temos mais uma mesa mesa de América espanhola e também às cinco e meia da tarde da noite e é isso eu fico convite para vocês para todo mundo que está assistindo obrigada e é isso até a próxima obrigada gente obrigada falando dessas indicações que você pediu eu não sei se é para mandar para o inscrito porque agora que todo mundo falou obrigado eu estou achando que vai acabar mas já comecei eu acho que o Dialnet para toda a Península Ibérica é um site bacana da Universidade de Rioja que tem muito 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 artigo muita obra tudo disponível bom bastante disponível no caso o Libgem para quem não conhece que tem muitas obras principalmente de inglês para quem estuda Cataluña é o site da Generalitar é onde você vai achar os documentos com maior autenticidade com melhor tratamento e bom os mais oficiais possíveis acho que é isso então podemos encerrar aqui e é isso gente um beijo até sexta espero tchau tchau